O que você tem uma mentalidade, é que você tem uma capoeira, é capoeira, é capoeira, é capoeira, é capoeira, é capoeira, é capoeira. O que você tem uma mentalidade, é capoeira, 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 Tanta rosa se engorda, não vai se rir, não vai se rir. Não vai se rir, não vai se rir, não vai se rir, não vai se rir. Boa noite. 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 Boa noite.